agora há pouco, né? Está disponível também no vídeo de ontem. No vídeo de ontem eu falei só sobre o evento, então acesse aí www.farissouso.com tem lá no Facebook a live de ontem tem também no YouTube, no X todas as lives que eu faço uma primeira ontem não, foi terça-feira que eu faço na terça uma live sobre moto-encontros e na quarta eu faço uma live sobre meteorologia hoje, excepcionalmente estou fazendo na quinta-feira, por quê? porque ontem, quarta-feira, à noite eu estava lá na sede do Motoclube, né? Galdéria do Asfalto, em Santa Maria, eu estava assando carne olha só, me deram a missão para assar carne o pessoal que curte o Instagram, viu as fotos do churrasco assando carne ontem abração para o pessoal do Motoclube Galdéria do Asfalto, aí, né? pelo convite fizemos um churrasco lá para a galera abração para todos os integrantes também dos Galdérias do Asfalto que estavam lá presentes abração para toda a turma lá vamos começar a nossa transmissão aqui e já vou começar a falar disso aqui que está do meu lado o pessoal do Facebook e do YouTube estão assistindo que é exatamente isso aqui, vamos lá é um evento que acontece em Frederico Westphalen obrigado o pessoal que mandou o cartaz aí, né? tem evento do dia do motociclista nesse final de semana, agora, dia 20 de julho lá em Frederico Westphalen a festa acontece na rua Arthur Milani número 275 bairro Ipiranga Frederico Westphalen Rio Grande do Sul vai ter um café da manhã especial para a galera da região de Frederico Westphalen começa às 8h30 e vai até às 17h sem fechar ao meio-dia então vai ser na rua vou repetir aqui rua Arthur Milani número 275 bairro Ipiranga centro de Frederico Westphalen Rio Grande do Sul o dia do motociclista dia 20 de julho que bacana não é amanhã, né? seria sábado sábado, um sábado aí vamos um cafezão da manhã lá em Frederico Westphalen tá aqui o convite, tá? tem endereço, horário praticamente de manhã e tarde, né? é um mega café um abração pro pessoal do Frederico Westphalen obrigado por ter mandado o cartaz aqui pra gente então tem mais um evento pra falar? tem mandar um abração pra galera da Bíblia pessoal da fé nas duas e três rodas aí aqui tem um grande evento acontecendo lá na região de Frederico Westphalen mandou um abração pro pessoal do Esquadrão Quadrangular o pessoal sempre mandando o cartaz aqui pra gente, né? vou só pegar aqui o cartaz deles eu tô acessando aqui, vocês tão vendo a página nossa de eventos da rádio, né? você tem aí clica na parte de eventos tem em ordem cronológica todos os eventos cadastrados na rádio e os seus respectivos estados então olha aqui, ó o Esquadrão Quadrangular faço a festa mensal lá em Formigueiro dia 20 de julho também a partir das 12h30 na Praça Vovó Alice Centro de Formigueiro Rio Grande do Sul então tá aqui a dica tá? o pessoal que pediu aí mandou o cartaz pra gente obrigado por ter mandado o cartaz aí tá sendo divulgado tá, pessoal? então dia 20 de julho não perca lá em Formigueiro o encontro mensal do Esquadrão Quadrangular em Formigueiro Rio Grande do Sul dia 20 a partir das 12h30 na Praça Vovó Alice tá, então tá aí a dica e aqui um abração pros nossos patrocinadores também o pessoal da Erva Vier que vai estar presente no Cadoz lá com a gente nesse final de semana nesse final de semana não, no próximo final de semana dia do motocicleta dia 27 de de julho sábado lá no Espaço Cadoz aqui em Santa Maria Rio Grande do Sul então você tá convidado né durante a semana que vem eu vou só falar desses eventos aí que vão ter no dia do motocicleta então já estão todo mundo convidado tá um abração pro pessoal da Erva Vier vou dar um abraço pro Sadi e pro Fernando Gomes aí distribuidor local aqui da região central do Rio Grande do Sul e você também pode conferir nossa loja Fire Soul Store lá você encontra produtos pra você e sua moto né ganha descontos frete grátis e menores prazos de entrega então acesse aí www.firesozibirrad.com clica no cavaleiro motoqueiro fantasma de chapéu e aí você vai ter ali uma série de produtos especiais somente pra você certo e vamos agora a previsão do tempo para este final de semana o pessoal tava me perguntando Bringo esse final de semana vai chover né não vai chover não há previsão de chuva para os três estados da região sul do Brasil então vamos aqui pro Vento Sky pra quem não conhece aí a Vento Sky é um software né é um software que é utilizado pra previsão do tempo ele é bacana por causa que ele vai sempre dar a previsão do tempo assim ó em questão o horário e o local que cai então sempre acesse aí Vento Sky se deve né Vento Sky tem um amigo meu que aqui o vizinho meu fala Ventusky manda um abraço pro Max que estiver nos ouvindo aí ele fala sempre Ventusky mas eu falo Ventusky cada um tem a pronúncia diferente aí aqui eu tô chamando a atenção de vocês pra uma coisa ó aqui tá o mapa da Ventusky do mapa de temperaturas vou ampliar a tela aqui pra vocês verem aí no Facebook no YouTube né esse mapa é o seguinte ó a gente vai ampliar aqui pra galera a gente consegue ampliar esse mapa deixa eu ver se consigo vamos lá consegui? conseguimos ali então assim pessoal manda um abraço pro Beatriz tá aí pro Rafael tá lá no Instagram a galera do Facebook não se manifestou por enquanto tá mas vamos lá esse aqui é o mapa das temperaturas lá no Ventusky para esse final de semana na sexta-feira aqui ó tá dia 19 eu vou dar uma ênfase aqui pro horário da manhã então não há previsão de chuva para toda a região sul do Brasil Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul essa boa notícia nós temos pra dar pra vocês porém nas manhãs nós temos temperaturas na faixa de um dígito ou seja não vai ter temperatura abaixo de zero mas vai estar aí a 9 graus 4 graus por exemplo ó sexta-feira vai amanhecer aqui em Santa Maria em torno dos 14 graus Porto Alegre 9 graus região do lado de Pelotas são Pelotas e Rio Grande ó temperaturas de 8 9 graus registradas aí previstas né pra galera lá de Rio Grande e também de Pelotas então vai ter um evento lá em Pelotas agora dia 20 tomar cuidado então quem for na sexta-feira vai ter temperaturas aí na faixa aqui de 8 graus a 7, 9 tá? pela manhã pela 6 horas da manhã e a galera que for pra Serra do Ido Raço Serra do Corro Branco Serra da Rocinha ó o mapa aqui tá cruzando temperatura de 6, 5 graus na manhã de sexta-feira tá? temperaturas baixas aí na Serra Catarinense e também aqui na Serra Gaúcha tá? Temperatura de Florianópolis na sexta-feira de manhã a 6 horas da manhã por volta de 15 graus e também aqui no Paraná né? Curitiba atenção acelere por um motogrupo de Curitiba amigo Rodrigo pessoal aí pessoal lá de Morretes né? minha grande minha grande amiga que mora em Morretes lá um abração pra ela né? a Caire um abração pro pessoal lá aqui ó 9 graus a previsão de tempo para Curitiba um abração pro pessoal aí que vai acordar na sexta-feira mas com baixas temperaturas nos três estados tá? na manhã de sábado na manhã de sábado já amanhece um pouco mais quente aqui na região sul do aqui na região do Rio Grande do Sul ó temperaturas já vão chegar aí na faixa de 14 graus Santa Maria 13 graus Porto Alegre por volta de 15 graus Franópolis e Curitiba 8 graus então aqui na Serra Catarinense Serra Gaúcha ainda registrando no sábado pela manhã 6 horas da manhã temperaturas na faixa dos 5, 6 graus então a dica que eu dou pra vocês aí né capa de chuva não vai precisar porém vai precisar bastante moletom segunda pele né então sempre prevendo luvas né com as luvas bem a prova de frio vai tá muito frio pela parte da manhã a galera vai se abrir cedo né pros eventos aí 6 horas da manhã 5 horas da manhã vai tá bem frio na região da Serra Gaúcha e Serra Catarinense especialmente as serras aí do Birici é é é é é serra do Ildurrá serra do Corvo Branco né serra da Rocinha vai tá bem frio e a galera do Rastro Serpente que também na fronteira com São Paulo ó temperaturas em torno de 8 graus também só que foram pegar Serra da Graciosa vai tá bem frio então nas manhãs de sexta e sábado no domingo o pessoal vai tá retornando pra casa vai encontrar também temperaturas frias na parte da manhã especialmente o pessoal aqui na parte da Serra do Rastro tá marcando ó 4 graus tá 4 graus a temperatura aqui nas regiões serranas né da Santa Catarina e Paraná tá então temperaturas aí na casa de um digi não são temperaturas negativas porém temperaturas próximo aí a 1 grau né 2 graus 3 graus estarão registrando nas manhãs de sexta sábado e domingo a boa notícia é que não teremos chuva devido a presença no final de semana dessa área de alta pressão aqui bem próximo a entre Curitiba principalmente Curitiba e Florianópolis então vão ter aí temperaturas amenas né temperaturas amenas não bem frias né na parte da manhã vai esquentar durante o dia então aquela coisa tira casaco bota casaco né vai acontecer aí na tarde que vocês vão ver aqui por exemplo no domingo já esquenta no final da tarde temperaturas deixa você ceder um dígito só mas vai tá frio também vai ter um ventinho frio o pessoal que vai estar viajando pelo litoral vai encarar o ventinho na BR-116 em qualquer sentido for viajar vai pegar frio pela par da manhã então essa é a dica que da Fari Souza Imbi Rádio a Rádio do Motociclista tomarem cuidado nas manhãs desse final de semana com o frio você abrigue e gazale bem você que tem facilidade em se regripar né pegar uma gripe aí na estrada então aqui tá a dica presão de tempo seco para toda a região sul do Brasil devido a presença de uma área de alta pressão localizada nos três estados Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul e teremos temperaturas próximas aí de um dígito né mas sempre na faixa de um dígito nas manhãs na Serra Gaúcha e Serra Catarinense vai tá bom pra tirar foto na Serra do Rio do Rastro né aqui eu tava olhando não tem previsão de serração deixa eu trocar o mapa aqui ó vou pegar o mapa da precipitação que aparece a serração algumas manhãs vai tá com serração deixa eu ver sexta-feira vai começar com serração mas depois serração que baixa só que racha né galera ó não há serração ao meio dia ó na sexta-feira alguma nebulosidade se aproximando aqui do litoral pelo litoral Atlântico né ao Uruguai mas não chega ao Rio Grande do Sul tá pessoal essa é a dica aí ó sábado a mesma coisa alguma neblina na parte litorânea de Santa Catarina mas bem pouca coisa tá e domingo a mesma coisa tá então é a dica e não haverá chuva nesse final de semana e temperaturas frias então se abrigue bem né tá bom tomar um vinho né ficar em casa tomou um vinho a galera que foi ficar em casa tá show né já vai maratonar uma série eu tô sabendo os quantos aí que me falaram isso dá aí um abração pra todo mundo aí que tá com a gente a gente agradece aí a preferência tá então acesse pessoal www.farissouzibirradio.com chegando mensagem aqui pra gente um abração pessoal que tá no Facebook vamos ver aqui ó tem uma galera chegando ó vamos lá é lindo linda caminhada boa noite boa noite boa noite Jean César forte abraço pro Jean César chegando com a gente obrigado aí pra colaborar com a sua com a sua presença tá então o pessoal tem bastante festa no final de semana aí do dia do motociclo já começa no final de semana tem eventos em outros estados cadastrei um monte de evento aí do dia do motociclista já nesse final de semana então se você é de outro estado né tá chegando aí primeira vez aqui no nosso canal acesse www.farissouzibirradio.com deixa eu só mostrar pra vocês que tá chegando agora como é que você acessa a nossa rádio tá aqui ó essa sonzeira de fundo é a rádio tá não é uma seleção aí avulsa é a rádio tocando ao vivo tá que é assim acesse então www.farissouzibirradio.com vamos ampliar aqui o nosso quadro né mostrar pra vocês aí ó então aqui tá a nossa página www.farissouzibirradio.com tem vários eventos que ficam passando principalmente os eventos da região sul do Brasil e depois você vai na grade de eventos aqui ó tem todos os eventos em ordem cronológica de todos os estados brasileiros inclusive esses todos que eu falei pra galera do Instagram agora há pouco o pessoal do Instagram conferiu o que vai acontecer no próximo final de semana lá em no dia do motociclista já falei que você que tá me assistindo agora aqui pelo Facebook ou pelo YouTube acesse minha live anterior tá que eu falo aí sobre eventos na região sul do Brasil pra você ficar por dentro aí certo aqui você tem a nossa loja virtual você clica aqui e vai ter acesso a informações aqui tá a live que eu falei dos eventos fica assim esse casal aqui vai ter informações aí sobre os eventos desse final de semana e do outro do dia do motociclista aqui na região sul do Brasil especialmente Santa Maria e aqui você acessa o nosso link né pra você ter acesso aí às informações olha o Jair César mandou mensagem aqui ó de novo vamos lá mandou uma mensagem pra gente que legal é neste final de semana tem festa nos cavaleiros da Cruz em Leme em São Paulo cara manda o cartaz aqui pra gente cara pra divulgar vai ser um prazer divulgar o evento de vocês pode mandar pelo pelo próximo e-mail da rádio aqui tá ou também lá pelo nosso contato no Instagram bota lá Farisoso e Birrade tudo junto manda o cartaz pra gente a gente já coloca no ar feito Jair abração obrigado pessoal de Leme São Paulo abração pra todos os paulistas que estão nos assistindo a galera do Nordeste o pessoal da região Norte o pessoal da região Centro-Oeste os nossos irmãos motociclistas e ciclistas são bem-vindos aqui especialmente o Jair César e também aqui do Instagram mandou abração pessoal do Instagram que tá se manifestando a Paola a Paula Flor oito meia o Forjarine o Ederson e a Ros Rosemary Rosemary e a Beatriz obrigado pessoal que tá participando lá no Instagram o Telegram que eu nem leio que é uma bomba de gente participando eu não consigo ler é muito rápido certo? então acesse aí pessoal www.parissosebirradio.com nosso site tá aqui do ladinho aqui do meu lado acesse e tem informações sobre o mundo motociclismo eventos e previsão do tempo situação das estradas também a gente divulga aqui né e também os relatos os alertas da defesa civil pra chuva pra desabamento e pra enchente certo? tá sempre assim afinado com esses temas certo? um forte abraço a todos um excelente final de semana e voltamos semana que vem com mais informações e aí sim bastante informação sobre o dia dos motociclistas não só na região sul do Brasil mas também em outros estados certo? aqui foi o Gringo da Farissose Birradio a rádio dos motociclistas acesse www.farissosebirradio.com curta, comenta e compartilha e acesse a nossa rádio compre lá produtos capacete, luva casaco, jaqueta e receba na sua casa na maior comodidade tá? e nós somos afiliados do Mercado Livre olha que o Jean mandou mensagem de novo ó mais uma mensagem do Jean olha lá Jean fala aí um abraço olha aí ó um abraço o Brocutu do Triciclo Lins e Lindinha ali beleza o pessoal do a Lindinha lá de São Jerônimo de Canoas né ela é de Canoas e o o nosso amigo o Brocutu que a gente chama aqui o o Lins é de São Jerônimo se não me engano tá? um abração pra eles aí tá? um forte abraço tá aqui já mandado um abraço a gente mandou um abraço pra eles aí certo Jean? um abração pro pessoal de Leme, São Paulo e todos os ouvintes que estão nos ouvindo nos demais horários e ao vivo aqui obrigado por trazer aí o seu abraço se quiser falar seu nome e a sua cidade onde você tava falando seu motogrupo, motoclube como fez o G aí pode mandar pra gente manda um abração aí certo? então um abração pra toda a galera obrigado aos ouvintes aí que estão nos assistindo e voltamos na semana que vem com mais informações sobre motocontos né? e também sobre meteorologia pra ficar mais informado atualizado entre no nosso Instagram é Faires Souza e Birrage tudo junto ou acesse nosso canal nossa rádio né? nossa rádio virtual que é a Faires Souza e Birrage a rádio motociclistas tá passando aqui o endereço aqui embaixo www.fairesouzaibirrage.com espero vocês lá e semana que vem a gente volta com mais uma live aqui certo? informando sobre motocontos e também a meteorologia para o final de semana forte abraço fui, valeu fiquem com Deus e aí e aí e aí